O Centro de Saúde de Hato Udo, em Nainaru, registrou um total de 885 pacientes, dos quais a maioria padece de infecções respiratórias. O chefe do Centro de Saúde de Hato Udo, Marcelino Magno, afirmou que, dos 885 pacientes registados, nos 377 pacientes sofriam de infecções respiratórias, sendo, nas diversas parcelas de patologias, aquela que mais se evidencia. Ocorreram ainda muitos pacientes com sintomas de dermatite e diarreia. De acordo com Marcelino Magno, o Centro de Saúde Local e ainda os postos de saúde afiliados têm medicamentos suficientes para providenciar cuidados de saúde à comunidade, o que não impede que o Centro de Saúde continue a realizar ações de promoção e sensibilização para a comunidade sobre como viver num ambiente limpo e saudável. Silvina Gomes, responsável pela organização daquelas ações, afirmou que o Centro de Saúde realiza consultas às segundas, terças e quintas-feiras, acumulando os médicos a consultas, com atividades de sensibilização na comunidade. O Centro de Saúde tem um total de 35 funcionários, incluindo dois médicos, e os restantes são enfermeiros, parteiras e outros profissionais. O Centro serve às comunidades de dois sucos e nove aldeias, em Hatouro. Miseis Magno RTTL